Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre de forma antecipada nos meus endereços telemáticos a liturgia da palavra a fim de colaborar com os meus amigos que são presidentes de celebrações, tanto da palavra como eucarística. Meu endereço principal é arroba paulo roberto maciel, maciel 7 9 19. Vamos lá, liturgia referente ao dia 2 de outubro de 2023, segunda-feira, dia dos santos anjos da guarda, na vigésima sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu já estou simbolizando aqui. No rito temos o prefácio da memória, né? Então, é uma celebração em memória dos anjos da guarda. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 23, versículos do 20 ao 23. Assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos eveus e dos jebuzeus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 90 ou 91. Vai depender se é da Bíblia latina ou da hebraica. Versículos do primeiro ao segundo, terceiro ao quarto, quinto ao sexto, décimo ao onze, refrão onze. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Repetamos! O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço, ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, Nem a flecha disparada em pleno dia, Nem a peste que caminha pelo escuro, Nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, Para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, Nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, Para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, Para em todos os caminhos te guardarem. Repetamos! O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, Para em todos os caminhos te guardarem. Vamos agora ao Evangelho, Vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Mateus ou Levi, São dois nomes, né? Como São Mateus é conhecido? Mateus ou Levi. Capítulo 18, versículos do 1º ao 5º e o 10º. Aleluia, 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 aleluia. Jesus chamou uma criança, Colocou-a no meio deles E disse quem se faz pequeno Esse é o maior no reino dos céus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças Não entrareis no reino dos céus? Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Palavra da salvação, glória a vós Senhor Agora vamos a reflexão do evangelho Primeiro da Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990 1990 Eis a reflexão A continuidade cristã não é a reprodução de uma sociedade que se baseia na riqueza e no poder Nela é maior ou mais importante aquele que se converte deixando todas as pretensões sociais Para pertencer a um grupo que acolhe fraternalmente Jesus na pessoa dos pequenos, fracos e pobres É preciso evitar a todo custo a busca de poder e prestígio Então é uma reflexão pequenina Mas temos outras duas Também pequenas, mas importante para nos esclarecer Vamos lá, esse aqui Do livro Palavra e Vida 2013 da Igreja Católica Em nossas igrejas continuamos deixando lugares privilegiados para os cardeais, os bispos e sacerdotes Vestem-se de modo especial e são tratados com títulos e dignidades Nossa igreja tem uma hierarquia e como em toda a sociedade há os dissímios de baixo Ainda bem que existem muitos cristãos Trabalhando entre pobres E servindo-os Eles são os que salvam o resto da igreja Com seu trabalho Tornam o verdadeiro evangelho de hoje E fazem Que nossa vergonha seja maior Quando levaremos a sério Que os pobres, pequenos e indefesos são os mais importantes da nossa comunidade Olha É um livro aqui da Igreja Católica Fazendo apenas uma reflexão meio crítica Sobre a hierarquia, né Ao invés de aprofundar-se um pouco mais no assunto Mas vamos lá que tem outra reflexão aqui Do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 Os discípulos de Jesus manifestam uma mentalidade corrente O ser humano tem sede de poder Jesus revira essa posição e mostra quem tem maior valor diante de Deus Aponta uma criança que é símbolo dos pobres, humildes, marginalizados e pecadores Enfim, aqueles que são esmagados pela sociedade injusta Esses constituem justamente o centro de atenção de Jesus Tanto que seu reino é constituído por pessoas assim Mas cuidado Não aconteça que a comunidade cristã escandalize ou trate mal Os que vão dando os primeiros passos na fé O Pai do Céu em sintonia com a escolha de Jesus Tem os olhos voltados para os pequenos E no Céu haverá festa quando um filho ou filha Abandona o mau caminho e de novo volta a fazer parte da família de Deus Vamos agora aos santos do dia 2 de outubro é dia de São Satúrio Ele foi eremita do ano 606 quando faleceu Viveu em contemplação e penitência numa gruta localizada nas montanhas próximas do Rio do Ero São Satúrio Santo do dia 2 de outubro São Beregiso Abade do ano 725 Fundou em Andage, atual Bélgica Um mosteiro de cônegos regulares Do qual foi Abade Santa do dia 2 de outubro Santa Joana Emília Villeneuve Virgem faleceu em 1854 Fundou em Castres, na França A congregação de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Conhecida como Irmãs Azuis Pela cor do seu hábito Então, essas freiras são conhecidas como Irmãs Azuis Santos do dia 2 de outubro Beatos, Luiz e Aquiche Sua esposa Lúcia Donzai E seus filhos André e Francisco Foram mártires Faleceram em 1622 Luiz e Aquiche Era um fervoroso cristão E bem feitor dos dominicanos de Nagasaki No Japão Foi queimado vivo Após ser torturado E presenciar a decapitação De sua esposa e filhos Pelo amor de Deus De vez em quando Estou falando de mártires No Japão Na Coreia No continente ali Asiático Muitos, hein Santo do dia 2 de outubro Beato Antônio Chevrier Presbítero Ou seja, padre, sacerdote Faleceu em 1879 Fundou em Lyon, na França A Associação dos Padres do Prado Para formar sacerdotes Destinados a ensinar aos jovens pobres A fé cristã Santo do dia 2 de outubro Beato João Beizin Foi presbítero Ou seja, padre, sacerdote Faleceu em 1912 Era um jesuíta De origem polonesa Exerceu seu ministério Entre os leprosos Em Fianarantzoa Madagascar Agora vamos falar um pouco Sobre os santos Anjos da guarda Já que a missa Deste dia 2 de outubro É em memória Os santos anjos da guarda Segundo o site Canção Nova A existência dos anjos É um dogma de fé Definido várias vezes E em muitas ocasiões Pela igreja católica Desde o concílio de Nicea Ao Vaticano I Tudo o que lhes diz respeito Faz parte de um estudo próprio Denominado Angelologia Então o estudo dos santos É Angelologia O magistério eclesial Afirma Os anjos são seres Totalmente espirituais Sem corpo Imortais E imutáveis Que se tornam visíveis Apenas para manifestar A sua ação A memória litúrgica Dos santos anjos É celebrada Em 2 de outubro Desde 1670 Por desejo Do papa Clemente X A igreja ortodoxa Prefere celebrar Em 11 de janeiro Antigamente A sua festa Era celebrada Em 29 de setembro Junto com A dos três santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael Porém Sua data Foi diferenciada Tornando-se De modo particular Memória própria Dos anjos da guarda Primeiro na Espanha No século XV Depois se difundiu Em Portugal Áustria E por fim Em toda a Europa Na verdade A devoção aos anjos É mais antiga Que aos santos De modo especial Na idade média Isso graças Aos monges eremitas Que viviam Uma vida de recolhimento Silêncio E oração Em companhia Só dos seus anjos Da guarda Finalmente em 2005 O parlamento italiano Inspirando Inspirado na figura Dos anjos da guarda Introduziu Na mesma data De 2 de outubro A celebração civil Da festa Dos avós Verdadeiros anjos Da guarda De suas famílias O termo Anjo Indica uma criatura Celeste Bem próxima De Deus Seu nome é citado 175 vezes No novo testamento E pelo menos 300 vezes No antigo testamento Especificando A função Desta milícia Sobrenatural Dividida Em nove Hierarquias Querubins Serafins Tronos Dominações Poderes Virtudes Celestes Principados Arcanjos E anjos Então São nove Hierarquias Estes espíritos Puros Dotados De inteligência E vontade São chamados Muitas vezes Mensageiros Ou intérpretes Das ordens divinas Eles se manifestam Sobretudo Em momentos cruciais Da história Da salvação Com efeito O quarto concílio De latrão Definiu Como verdade De fé O fato De que se Alguns anjos Abusarem Da sua liberdade Poderão Cair no pecado Foi o que aconteceu Com Lúcifer O mais bonito De todos Que ao pecar Por orgulho Contra Deus Caiu nas profundezas Do inferno As funções Atribuídas Aos anjos Pela sagrada Escritura São As de acompanhar A pessoa No caminho Do bem E oferecer Ao Senhor Além das nossas Orações E sacrifícios De fato No batismo Todo cristão Recebe Como dom De Deus O próprio Anjo Da guarda Olha aí No batismo Todo cristão Recebe Como dom De Deus O próprio Anjo Da guarda Uma presença Invisível Mas real O anjo O acompanha E guia Ao longo De toda Sua Existência É um Companheiro De viagem Ao longo Dos séculos Apesar De invisíveis Os anjos Foram Representados De várias Maneiras Adoradores Músicos Túmulos Igrejas Esculturas Pinturas E temos A famosa Oração Do anjo Anjo da guarda Santo anjo Do senhor Meu zeloso Guardador Se a ti Me confiou A piedade Divina Sempre me Rege Guarda Governa E ilumina Amém Shalom Adonai É uma expressão Hebraica Que significa A paz de Deus A paz de Deus Nosso senhor Jesus Cristo El Shaddai Também do hebraico Significa O Deus do impossível Ele proverá Aquilo que você deseja Se for para o seu bem O professor e escritor De mais de 100 livros Sobre a igreja Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino Tem um canal no Youtube Que leva o seu nome Onde ele esclarece As nossas dúvidas Diariamente E ele diz que Deus em nossos pedidos E em nossas orações Pode nos dar Uma dessas três respostas Sim Não Ou espere A que for melhor Deus nos dará Porque ele é o nosso pai E qual é o pai Que não quer o melhor Para o filho E agora do aramaico Eu clamo Maranatá Significa Vim de senhor Jesus Com a tônica Na última sílaba Maranatá É a pronúncia católica Os nossos irmãos separados Evangelicos ou protestantes Dizem maranatá Com a tônica Na penúltima sílaba Não importa A pronúncia O significado é o mesmo Vem senhor Vim de senhor Jesus Um dia ele voltará Será Uma vinda definitiva Para o juízo final Acabará esse espaço E tempo Como conhecemos aqui Haverá um Período Universal Cósmico Não dá para descrever É inequável Querer Descrever Como será É inexprimível É algo absolutamente divino Deus Chegando Literalmente Jesus Deus Da segunda pessoa Da Santíssima Trindade Com seus anjos e santos Para Colocar a descoberta O bem ou o mal Que cada um de nós Fez aqui na terra Então Se você Quer Jesus Quer Deus Pai Divino Pai Eterno Quer Jesus Que o manou-se Para nos salvar Quer o Espírito Santo Que é o nosso Consolador Nosso Santificador Nosso Discernidor Se você Os quer Essas três Personalidades Num só Deus Você Terá Para sempre Porque cada um Tem sua liberdade De querer ou não E quem não quer Irá para a tormenta eterna Irá viver com o demônio Com o diabo E como acontece hoje Até nesse mundo Secular Muitas pessoas Adorando Satanás Infelizmente Agora nós rezamos Para que todas as pessoas Se convertam Antes da sua Passagem Terrena Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos Omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco